Não adianta eu tentar, não adianta eu tentar, para de baforar, não adianta eu tentar, para de baforar Eu dou um bafo e a lata volta, não adianta eu negar, a lata vai e volta Não adianta eu negar, a lata vai voltar Não adianta eu negar, a lata passa e volta Não adianta eu negar, a lata passa e volta